Querido amigos, bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Vamos realizar essa oração para quebrar o orgulho da pessoa amada e deixá-lo amarrado a você para que nunca mais saia do seu lado. Realize essa oração por sete dias seguidos. Vamos começar. Benditas almas, interceda no nosso amor e no nosso relacionamento, fazendo com que, em nome da pessoa, me aceite e fique comigo, fazendo ele perceber que me ama verdadeiramente. Benditas almas, acabe com toda a sua força e sua resistência. Peço para que me coloque em seus pensamentos e não permita que ele me tire de lá nem um segundo sequer. Que a alma e espírito de, nome da pessoa, seja amarrado à minha alma e espírito para que jamais possa sair do meu lado. Eu, diga seu nome, quero que você, nome da pessoa, Fique comigo a vida toda, pelas três cruzes das almas que vigia, São Cipriano, pelas forças dos cruzeiros das almas, Pelas porteiras dos campos sagrados da calunga, Pelos corações que clamam de dor, Faço essa oração como reza o Padre no altar, Como quem pede o seu amor para voltar. Invoco e conjuro a presença do fogo sagrado Para que, com seu calor, derrube esse esfriamento que existe em seu coração. Que as chamas acendam a paixão novamente por mim, Terra gira, 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 Em meu favor e apressa os passos de, Nome da pessoa, Para que chegue até mim, Água traz até os meus pés, Nome da pessoa, Na mesma velocidade que caem as gotas no solo, Sete espíritos, sete almas, sete demônios, Peço que meu relacionamento com Nome da pessoa Vai ser benzido com muito amor, Rezo de trás para frente, Para que seja desfeito o mal que cegou Nome da pessoa, Eterna vida na carne da ressurreição, Na pecados dos remissão, Na santos dos comunhão, Na católica igreja santa, Na santo espírito, No creio mortos e os vivos, O julgar, A vinha de onde, Poderoso todo padre Deus, De direita, Assentado está os céus, Ao subir o dia terceiro, Ao ressuscitou mortos, Dos mansão, A desceu sepultado, E morto crucificado, Foi Pilatos Pôncio, Sobrepadeceu Maria virgem de nasceu, Santo espírito do poder, Pelo concebido foi que Senhor, Nosso filho único, Seu Cristo Jesus, Enterra, Dá e céu do Criador poderoso, Todo padre, Deus, Em creio, Príncipe do inferno, Me encontro diante de ti, Buscando a realização do amor que tanto desejo, Eu te imploro através dessa oração, Para quebrar o orgulho e trazer de volta, Nome da pessoa, Até mim o mais rápido possível, Que ele não encontra paz, Sossego, Nem felicidade em sua existência, Enquanto não me procurar, E sentir a urgência de estar ao meu lado, Que cada passo que ele der, Se afastando de mim, Que ele seja atormentado por sete demônios, Que a tristeza e a solidão o persiga, Até que a necessidade de me procurar, Torne insuportável, Que meu amado, Sinta em seu íntimo, A angústia da minha ausência, Como uma ferida que não cicatriza, Que as barreiras entre nós, Se desfaçam nesse momento, Para que o desejo e a saudade reacenda, Ó minha poderosa e grandiosa pomba gira, Que gira na força de enxu mulher, Com todo o seu axé e sua luz, Peço para ser minha feiticeira no amor, E quebrar o orgulho de, Nome da pessoa, Tu saberás o que fazer e como fazer, Para trazer de volta o meu amor, Me ajuda minha pomba gira, A fazer com que ele permaneça do meu lado, Me ajude a fazê-lo se ajoelhar, Ajoelhar diante dos meus pés, E assumir que está completamente apaixonado, Que somente eu tenha poder para fazer, Nome da pessoa, Feliz e despertar os verdadeiros sentimentos no seu coração, Assim como os navios cruzam os mares, Assim, Nome da pessoa, Atravessará o mundo se for preciso, E enfrentará todo só para assumir o nosso amor, Que seu desejo por mim seja tão forte, Ao ponto dele ser capaz de fazer qualquer coisa só para não me perder, Assim será, Tchau,